Garante umas bolinhas de chocolate Se fosse bolinha de chocolate, não tinha nem pra mais Eu lê que nem o Flumininho Deixa aí Deixa aí, mas você nem sabe o que que tá passando É o que? Provavelmente Provavelmente Ó aqui, ó, ó, ó Esse tá de comer É mesmo A ceia não queima, não queima dela Não Corta assim É mesmo A ceia não queima, não queima dela O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?